A Bruma Leve A Bruma Leve A Bruma Leve Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo A voz do anjo Sussurro nos teus ouvidos Eu não duvido Já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na Bruma Leve Na Bruma Leve Das paixões que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito no cabelo ao vento E o sol guarando nossas roupas no varão Na Bruma Leve Na Bruma Leve Das paixões que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito no cabelo ao vento E o sol guarando nossas roupas no varão Refrão Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo A voz do anjo sussurro nos teus ouvidos Eu não duvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nesse Deus das caputas Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tudo é do pai Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens